Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz em L.A. e no Brasil, agora dessa minha viagem. Eu sei que vocês adoram acompanhar esses vídeos e saber as coisas que estou adicionando no meu armário, principalmente nessa nova fase do estilo, né? Então eu vim mostrar pra vocês aqui umas comprinhas maras que eu fiz nessa viagem. Oi, eu sou a Luísa, sou consultora de estilo consciente. Se você está buscando conhecer mais sobre o seu estilo pessoal e potencial das roupas que você já tem no armário, já se inscreve aqui no canal. Bom, eu comprei bastante coisa até. Olhando assim, eu diria que dá pra fazer um armário cápsula, mas foi ótimo porque eu achei que foram peças certeiras e eu voltei com a sensação de que finalmente agora o meu armário está completo. Comprei peças assim que estavam faltando de verdade, que eu queria trazer pra representar esse novo estilo. Então eu sinto que agora o armário fechou assim, legal, sabe? E inclusive já tirei até algumas coisas do armário pra doar, que é assim, é rotatividade. Bom, então eu vou começar com as partes de baixo. Eu comprei lá em LA, acho que eu só comprei duas coisas lá, mas eu comprei duas coisas importantes. A primeira foi essa calça de alfaiataria branca, eu diria que ela é um off-white. Eu amo que ela tenha esse elástico assim, porque é muito confortável de usar. Ela tem essa linha aqui que deixa muito chique e essa barrinha dobradinha aqui. Eu vou postando aqui alguns looks que eu tenho já, eu vou mostrando pra vocês, que eu acho que dá pra visualizar melhor, né? Essa calça foi, já virou um clássico assim. Eu, nessa minha mudança de estilo, tenho usado cada vez mais roupas claras ao invés de preto. Antes eu usava muito preto, agora eu tô muito no branco, off-white. Não sei por que, menina, mas acho que ilumina mais o meu rosto, me dá mais acessibilidade. Acho que o preto é sério, né? Dá uma coisa fechada assim. Mas, enfim, essa calça foi ótima pra fazer esses looks monocromáticos com tanto de blusinha off-white que apareceu no meu armário aí, recentemente. Outra calça que eu comprei já no Brasil. Ah, e no Brasil, as lojas que eu comprei foi basicamente C&A, Herring e Riachuel. Basicamente essas três. Ah, e a feirinha, que eu fui na feirinha. Essa daqui é daquelas calças também de alfaiataria muito tradicionais, aquelas ótimas pra trabalhar. Essa daqui. Eu comprei mais também, ó, ela tem um elásticozinho aqui. Eu comprei ela mais, ela veste muito bem. Eu comprei pra substituir uma que eu tenho, que me incomoda um pouco. Sabe aquela coisa que assim, eu precisava de uma na época, mas aí começou a marcar um pouco demais a minha cintura, me incomoda um pouco. Então eu comprei essa basicamente com o intuito de substituir a outra. E aí eu comprei outra calça preta, também nessa pegada alfaiataria. Vocês veem que o meu estilo, eu tô saindo do jeans, ou pelo menos do skinny, entrando mais nessas calças arrumadinhas. Ela também tem um detalhezinho aqui na barra, bem parecida, inclusive, com a branca. Só que essa eu comprei no Brasil também. E ela é mais folgadinha, assim, sabe? Ela tem uma pegada mais despojada, apesar de ser assim, meio alfaiataria. E essa daqui eu já vim no avião. Porque, ô calça confortável. Sabe aquela que não aperta? A cintura toda de elástico maravilhosa. Enfim, já virou a minha peça-chave de viajar, porque ela é muito confortável. E aí eu encontrei este muletom, essa calça de muletom. Olha que linda, maravilhosa. Marrom. Eu achei linda. Eu tava em busca de cores também. Marrom era uma das coisas que eu queria adicionar. Marrom, verde bandeira, pink, vermelho, cores fortes, assim, que são geralmente as minhas cores. Laranja. E eu achei essa calça marrom também maravilhosa. Parte do meu processo também, dessa mudança, foi entender que eu queria me arrumar mesmo ficando em casa todos os dias. Essa parte de me arrumar pra mim mesma, eu me sentir bonita. E eu me sinto mais produtiva quando eu tô arrumada. Só que o que acontece, durante os longos meses de inverno aqui no Canadá, eu acabo sempre arrumada na parte de cima e na parte de baixo com um muletom velho batido. Horroroso, que eu fico usando todos os dias, durante a semana toda. Então, eu achei essa calça super confortável pra justamente usar na parte de baixo do trabalho, tá arrumadinha. Você precisa sair com a cachorra pra andar na rua e não botar, né, uma coisa horrorosa de muletom. Muito lindinha, eu amei. E aí, eu comprei também esse charfinho jeans. Ele é cintura alta, que eu vou precisar pra todos os cropped que eu comprei nessa vida. Um shortinho básico preto jeans. Eu já tenho um jeans jeans e eu queria um preto. E achei que foi ótimo, maravilhoso, confortável. E esse aqui é um shortinho pink, que na verdade ele é um conjunto. Que esse aqui foi o conjuntinho que eu comprei na feira. Esse shortinho, ele veio no conjuntinho com esse cropped aqui, da mesma cor, do mesmo tecido. Só fazer um parênteses sobre os tecidos. A gente tá com essa moda no Brasil agora de muitos tecidos naturais. Então, foi muito fácil encontrar algodão, linho, viscolhinho, viscose, viscose com poliéster. Então, a grande maioria, se não foram todas as roupas que eu comprei, tem algum tecido natural desses que eu citei, né. Então, o que é muito maravilhoso, porque são tecidos de qualidade, então são peças que vão durar. E eu chequei a etiqueta de todas as peças que eu comprei, porque eu sou dessas. E eu já ensinei vocês a fazerem o mesmo. Justamente, primeiro, pra gente não passar calor, usando uma roupa toda de poliéster, que é 100% plástico. E a gente ter esse material, essa imagem, assim, olha como dá uma elevada, né. Apesar de ser tudo básico, vocês vão ver. Porque uma blusinha básica, ela só é pink e ela tem esse, esse aqui é viscolhinho. Então, você olha, o toque já dá uma outra cara, uma cara muito mais elevada. Eu amei o conjuntinho, acho que vai me servir muito. Tanto na parte de baixo mesmo, pra ter um ponto de cor. Geralmente, as minhas partes de baixo são todas neutras. Ou verde militar, que pra mim é um neutro. E também na parte de cima das minhas blusinhas coloridas. Eu comprei esta outra blusinha vermelha, que eu sei que eu fico bem de vermelho, então não acontece. Sempre que eu vou nas lojas, eu fico de olho nas peças vermelhas, ver se alguma me chama a atenção. Outra blusinha super básica, eu tenho essa aberturinha aqui. Amei, esse é o tipo de blusa que é a minha cara, que eu amo demais. A outra peça que eu comprei em LA, em Los Angeles, foi esta camisa. Desculpa que ela está toda amassada. Eu fiz um vídeo já mostrando como combinar. Vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Que ela tá horrorosa de mostrar, acabou de sair da máquina. Mas essa era uma peça chave que eu tô buscando. Que eu queria exatamente assim, uma camiseta oversize. Falei tudinho pra vocês no vídeo, se vocês tiverem mais interesse, tá lá. Bom, vamos pras blusinhas então. Blusinhas neutras. Isso é algo que representa muito a mudança. Eu vou só mostrar esse cropped aqui. Que foi a única coisa que destuou das blusinhas. Foi esse micro cropped. Mas que faz parte também do meu estilo no elemento sexy. Ele tem essa abertura aqui. Você está pra ver? Ele é curtinho, né? Um super cropped de mesa. Mas é muito no corpo isso daqui, gente. Maravilhoso. Já falei pro Marco que eu comprei que era pra sair com ele. Pros nossos dentes. Fora isso, eu investi em blusinhas básicas. Vou até mostrar aqui pra vocês. Blusinhas básicas e coloridas. O que eu digo de blusinha básica? E essa foi uma das grandes mudanças. Do que antes eu considerava um básico. Tipo camiseta ou algo assim. Eu comecei a adicionar textura principalmente. E também a modelagem. Eu falei sobre isso no vídeo que eu falei dos três looks que representam basicamente a minha mudança de estilo. Primeiro vamos falar dessa blusinha marrom. Que eu queria algo marrom. Esse foi um dos últimos dias que eu encontrei essa blusinha. Olha que coisa mais linda. Eu já usei ela tanto na última semana do Brasil. Na semana que eu tava lá e voltando pra casa. Que eu parei em ir a ler também. Enfim, gente. Maravilhosa. Então ela é um... É aquela malinha, né? É tipo um tricôzinho que eu chamo. Não sei se o nome tá certo. Mas enfim. Tem essa golinha aqui. Meio fake gola, né? Mas muito chique. Esse aqui eu amei. Eu amo essa cor em mim. Tava buscando algo nesse estilo. Esses tons ferrosos. Eu amo demais. Ficou muito bem em mim. E eu estava procurando algo assim. Aqui. Outro exemplo de blusinha básica. Mas tá vendo que ela tem essa textura? Então ela fica diferente. Ela fica um básico elevado, digamos assim. Fica um básico mais chique. Que fica com cara de mais arrumado comparado com uma camiseta básica. Mesmo que eu jogue com jeans, já dá uma carinha mais arrumada. E essa blusinha aqui veste muito maravilhosa. Eu amei. Usei bastante já lá no Brasil também. Tenho certeza que vou usar bastante aqui. Uma blusinha preta. Também. Sabe essa malinha fria? Esse aqui é tão gostoso. Gente, sabe o que eu cortei a etiqueta? Isso aqui é tudo de... Aqui. Viscose e poliamida. Então essa misturinha de viscose com poliéster, poliamida. Enfim. É muito gostosinho de usar. Muito mesmo. Assim. Muito gostosinho. Principalmente pra temperatura do Brasil. Então uma preta. Básica. Uma verde. Que era a cor que eu estava buscando. Maravilhosa. Comprei também uma vermelha. Outra vermelha. Dessa vez sem manga. Também com essa golinha. Eu amo essa golinha. Eu acho que dá esse aspecto mais chique e elegante. E é um truquezinho básico. Você vê que é uma camisa básica. Né? Digamos assim. Uma peça básica. Mas já dá uma outra vibe. E um laranja. Um tom terroso. Que os tons terrosos são meus tons. Eu amo demais. De novo. Uma blusinha básica. Mas olha a textura que ela tem. Vocês conseguem ver a diferença? De você comprar uma camiseta e uma blusinha assim. Que tem uma textura. Esse é um truque muito bom e fácil. Que você pode implementar no seu armário. Se você tem um estilo mais básico. Mas se você quer que dê uma elevada. Mesmo que seja preto, branco ou neutro. Seus cinzas. Suas cores neutras. Não tem problema. Não precisa ser colorido. Que nem eu. Se eu estou fazendo essa mudança. Mas só de ter essa textura. Poderia ser uma blusa branca ou preta. Mas tem essa textura. Já eleva o look. E por fim. Mas não menos importante. Outra pretinha. Na mesma vibe. Só que com manguinha. Também tem uma golinha aqui. E assim. Essa aqui é mais levinha que as outras. Deixa eu ver se tem uma etiqueta dessa aqui. Que também deve ser viscose. Viscose. 88%. Quase 2% elastano. Que ela é. Mesmo ela fica mais coladinha. Ela tem esse. A flexibilidade do elastano. E uma outra parte importante. Desse processo de mudança. É também. Uma mudança que aconteceu no estilo de vida. E que eu precisei suprir. Que é a parte de fazer exercícios. Com mais frequência. Então eu precisei. Eu acabei montando uma mini cápsula. De roupa de ginástica. Dentro do meu armário. Então o número X de peças de ginástica. Que combinam entre si. E que vão suprir essa necessidade. Dos lookinhos. Para fazer esporte. Fazer exercício. E tudo mais. Então eu comprei esse conjuntinho. De bermuda. E um top. Bem confortável. Achei muito lindo. Gostei da cor. Enfim. Até adicionando cor. Nos looks de ginástica. E eu não sei se eu mostrei aqui no YouTube. Ou se foi só no Instagram. Mas antes de eu viajar. Eu comprei duas leggings também. Eu estava nessa pegada. Precisando comprar umas leggings. E jogar fora algumas que eu tinha. Que eu já estava literalmente rasgando. De tão velhas. Então foi bom também complementar esse lado. Eu adoro olhar sapato no Brasil. Porque ninguém quer sapato mais bonito que o Brasil. Gente. De sapato aqui no Canadá. Eu acho tudo bom. Principalmente sandália. Coisa de verão. Sabe? Sandalinha. Sandália de salto. Enfim. E eu acho também tudo igual. Que todo mundo faz tudo igual. Não tem uma situação de diferença. Então. Eu comprei essa rasteirinha. Eu amei a cor. Eu adoro usar esses tons assim. Metálicos. Em sapato. Eu tenho uma gladiadora. Que é meio dourada. E eu uso ela bastante. Porque é muito neutro. E dá um charme. E principalmente sendo rasteirinha. Essa aqui. De encaixar o pé. Maravilhosa. Eu achei linda. Essa foi na Corelo. E outra coisa que eu tava procurando. Era uma sandalinha de salto. Baixa. De bloco. Aquele salto bem confortável. Porque vocês sabem que eu não sou de usar mais saltão. Assim. Muito raro. E eu achei essa daqui. Na Arezzo. Olha que linda. Achei ela. Muito fofa. Com esse saltinho assim. Que dá pra bater perna mesmo. E eu queria algo assim mesmo. Bem neutro. Pra combinar com tudo. Eu achei essa cor. Muito fofinha. Ficou ótima no pé. Ela amarra aqui ó. Também isso aqui é outro elemento do estilo sexy. Porque a gente tem esse preconceito com quando a gente fala do estilo universal sexy. A gente já pensa naquela mulher vulgar. Que só usa decotão. Fenda. Roupa toda ajustada. Mas existem vários elementos do estilo sexy. Como por exemplo. Sandália que amarra assim ó. Esse aqui fica a amarração caindo no peito do pé. Esse aqui é muito sexy gente. Deixa eu contar pra vocês. Ou até uma biju. Um colar que vai até o fundo assim. Que você não vê o final da peça. Também é muito sexy. Porque o olhar vai assim. Falou. Onde parou o olhar? Sabe? Então são elementos assim. Sutis. Como aquele croppedzinho com detalhe assim. Sabe? São elementos assim também que é importante a gente trazer. Ou que foi importante pra mim trazer. Dentro do meu estilo. Nessa pegada mais sexy. Amei a sandália linda. E vocês podem ver que foi bastante coisa. Como eu falei no início do vídeo. Eu tô muito feliz com o meu armário do jeito que tá agora. Mas provavelmente eu só teria que investir em sapato. Porque o meu tênis de ginástica está literalmente rasgando. E o meu All Star. Que é aquele All Star branco que vocês conhecem. Que é a minha... Basicamente a minha identidade de estilo. Que eu uso há tantos anos. Desde a... Sei lá. Da época da escola. Ele está por um fio. Ou digamos a sola. Está quase literalmente no chão. Assim rasgando. Está quase rasgando literalmente a gente a sola. Mas eu tenho um tênis que tá na minha wishlist há muito tempo. Que eu tô sempre de olho pra ver se não tá rolando uma promoção. Quero experimentar e ver como é que fica no pé. Enfim. Acho que o roupa... Eu estou muito satisfeita. Inclusive aproveitei quando eu já tava desarrumando a mala. Pra tirar algumas peças já que visualmente... Por exemplo. Essas daqui. Já tirar do armário pra desapegar. Como vocês podem ver. Estou desapegando de bastante estampa. Porque a minha substituição são justamente cores e texturas ao invés de estampas. Eu acho que funciona muito mais pro meu estilo. Pra essa nova imagem. Pra essa pegada mais elevada. Me deixa saber aqui nos comentários se vocês têm interesse que eu grave um vídeo mostrando esse desapego. Assim. Eu comecei a tirar umas peças básicas rapidamente assim. Mas eu sei que eu posso tirar ainda mais. Aí eu gravo pra vocês. Aproveita pra me contar também qual foi a peça favorita de vocês. Se tem alguma coisa aqui que também é do estilo de vocês. Que vocês usariam. Eu vou toda a saber. Aproveita pra compartilhar esse vídeo com as amigas. Nos grupos do WhatsApp. Nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar um joinha aqui embaixo pra mim. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra receber a notificação. Sempre que um vídeo novo for lá. Eu espero ver vocês aqui na próxima quarta-feira. Muito obrigada por assistir. Tchau.